É que é o Silvio, chum! Comentei e amarese! Obrigado! Obrigado! Com força! Ai eu não sei o nome, não sei! Não sei! Cuidada! Saiu da blusa ronda! Agora o Bebói traiu, o Bebói traiu e talão Ele começa a dançar, batido, meu pai batido, meu pai batido, ele faz uma charrada Mais outro, ele dança bem Não tem nada, ninguém na roda O Anel Sérgio, na roda, o Anel Agora o Bebói traiu e talão Olha o Bebói traiu e talão Olha o Bebói traiu e talão O Bebói traiu e talão É novo, é só Bebói Agora ele vai ser novo Bebói traiu e talão Ele vai mexer e talão Só Bebói traiu e talão Lá atrás de cabeça fecha, de calcão fecha, é de um picadinho, picadinho, tava recendo a minha. E o Brás tá passando uma rola, tá chegando o rujão, eles tão para dançar. E o Guatamuel, nossa, bem gostinho, tá bom, o Guatamuel, mas o Guatamuel não canta mais. Eu sou o Fibó, rindo da sua fala, né, pra carnaval, tchau, não canta mais. Calei que não me agrada ficar. Eu sou o Fibó, rindo da sua fala, né, pra carnaval, tchau, não me agrada, tá bom. Meio Caio, cedou pra carnaval, amigo, amigo, meu nome vai ficar. Que tal? Eu tô falando aqui na rádio de geração, eu sei que a cara... Olha como vai estar falando! É o jogo! E vai! Para mim vai curar o dedo, ou para o dedo, para o dedo, para a roda! É o jogo! É o jogo! É o jogo! A gente ia lá, ó! Tá! Boa, beleza! Que situação, né? O dedo, o dedo, o dedo! Dança, dança, dança! Me vai calar com a roda, me vai calar com a roda, é a gente, é o som! Não vai calar com a roda, não vai calar com a roda, me 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 vai calar com a roda, Boa, ele tá me chutando, vou quebrar a cara grande! A natureza, ele não fosse me rebolar! Que legal, pessoal! A roda, queiração não para nunca! É o jogo! É o jogo! de tudo ciento! Boa, e baixa mesmo, me vai calar com a roda, Zarão que faz pra iluminação, ingenio! São louco! Boa, e obrigada! Car Hasem, vai alcançar nos assuntos! Daí, de novo entendo! Boa! Ii... Vamos dançar mais um pouquinho e terminar uma rádio A gente tava dançando assim, aqui atrapalharam, acabou o vídeo, não tá acabando A música, a gente se remunerou Começou a nossa rádio de novo Ela começa a cunha e vai atrás Me convida o Espírito, me viu Ele vai, ele vai, ele chega mais O hírio tá querendo dançar, ele vem quebrando, quebrando o chão Ele não consegue dançar nada Olha ó, quem dá nada e nunca deu certo Quem super sabe o que que ele faz Eu sou o rádio, vamos lá, o rádio novo O rádio tá frasinho Ele vem correndo Ele vem correndo, ele vem correndo, vai virar um mortal Olha ó, que mortal Vamos dançar, a gente vai entrar Vamos dançar com a vela Não tem mais ninguém que consegue ganhar Eles já ganharam o que mais do que todo mundo Aqui é o rádio dos pais Agora são lá e o rádio do rádio Eles já morram Te damos tchau Pudiu A mãe tá fazendo o frizz bem pertinho Olha ó, que tal ele Olha ó, que tal ele Olha ó, que tal ele tá dançando Tchau pessoal Tchau 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 Começa o show de talento Eu sou o ganhador Eu sou o narrador Eu vou ser o show de notícia Não, o Munchal é nosso companheiro Ele é nosso professor Ele dança bem, né pessoal Eu sou o narrador Eu sou o narrador da dança Vamos lá São os mais heróis Tô jogando uma bolinha ali E olha Que tal Olha o braio Que tal Olha o relativo Que tal Que tal Eu sou o narrador Eu vou sim Já já Que tal Que tal Que tal Que tal Que tal Que tal Eu também Muito mais Olha o meu E vamos agora Agora Eu também A gente tem no vento e nós somos heróis. Tchau! A gente tem no vento. 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 A gente tem no vento.